Música Se eu pudesse escolher Lunga pra nascer Nasceria ao seu lado Pra brincar de beber Nanar com você E acordar sem saber O que é pecado Mas agora eu senti E não aprendi A fugir dos seus laços Eis porque decidi Tu pior tu bi Ser está tem que ser Só nos teus braços É-me 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 Promete-me a ser outra vez Promete-me o píro franguês Inverte o que foi te mudeu Promete-me o píro franguês Ok O Marcelo já está aqui na minha casa Daqui umas quatro horas Já almoçamos Já estamos esperando café Almoço foi dois Primeiro comeu Comeu Depois saiu um peixe Eu vou experimentar o peixinho Peixinho Café foi uns quinze Uns quinze, né? É café do selinho, né? É, é isso aí Ah, eu vi o dia que você lançou Esse negócio Do patrocinador É, o patrocinador foi embora Mas estou esperando que ele volte Não mandou nem o selinho Então, Marcelo Mas essa música é bárbara Ela chegou a conhecer a música? Médio Porque o dia que eu fui lá Para lançar Eu ensaiei tudo Com as meninas Acho que eram as meninas Do Silvio Santos O balé A gente fez o nome muito Mas ela estava num dia De uma coisa importante Política Não sei o que era Ela não estava num dia De prestar muita atenção E tudo E até falou Depois vou escutar com carinho Isso aí Depois disso Tem uma célebre noite Que eu fui na casa dela Que aí eu vou te contar Aí nós escutamos direitinho Fala, Marcelo Porque ela adorava essas coisas Ela adorava Essas músicas As composições Teve uma que fizeram Para ela e para a Lolita Você sabe dessa música? Falando da amizade Não sei o que Sim, sim Até elas davam risada Porque falavam assim Vamos pensar que a gente É um casal Não sei o que Elas davam risada De vez em quando A Lolita Agora não Não mais Mas ela me ligava De vez em quando É E aí eu escutava Com paciência Ela me contava Toda a história Que eu já conhecia A Lolita Especialmente depois Que a sua mãe Saiu Não, perdão Foi antes E ela me ligava A Lolita Conversava muito Porque a Lolita Fora isso tudo Ela começou comigo Na Excélsio Quando eu cheguei Ela era uma mulher Muito exuberante Então ela entrou Ela entrou no meu programa Como assim A mulher do programa La Salerosa É Então tinha Quatro bailarinas Ficaram famosas Que Ah Eu vou contar O que houve ao me casar Era um diálogo Que eu tinha Com quatro bailarinas E a Lolita Era como se fosse assim A princesa Mas vamos embora Vamos falar do nosso programa Vamos Deixa eu contar uma coisa Eu sempre Cresci Minha vida inteira Ouvindo minha mãe Falar isso Mas você sabe disso Ela falava assim Maior intérprete Brasileiro Chama-se Moacir Franco Você sabe disso Ela sempre falou isso É que a sua mãe Outro dia Era aniversário de São Paulo E eu botei Ela cantando São Paulo Quatrocentão Murilo Vê se procura São Paulo Quatrocentão Teve no musical No musical Aí eu chamei A atenção Para uma coisa É que aquilo ali Era gravado Com um microfone Ao vivo A banda e o cantor Ela não erra Uma nota Olha só E a música Tem um monte São Paulo Não é uma nota Essa é a diferença Entre esses cantores De agora Não todos Mas a maioria Dos antigos Porque se o cara Não soubesse cantar Não tivesse noção Ele não conseguia Porque era uma banda inteira Um microfone Era uma coisa terrível Daqui a pouco Eu mostro um trechinho Da sua mãe cantando Não para você Que está cansado De saber a música Não E fez parte do musical Essa música Mas então Só falando do intérprete É Aí eu cantei um dia Porque estava no auge Uma música chamada Aldila É Aldila Te sei tu Aldila Não E a sua mãe gostava Por causa dessa minha voz Aqui Ah Isso É Te sei tu Aí eu estou No aeroporto O aeroporto de Congonhas Era uma coisa aberta Aquele saguão Era inteiro Ele tinha uns balcões Algumas empresas Era uma coisa Bem rudimentar E eu estava conversando Com dois Três amigos Assim Eu estava no auge A sua mãe Se aproximou Sozinha O aeroporto chegou assim Cantal de lá Olha Aí eu Não prestei Fiquei em pé Aldila 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 E ela falou Bum 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 Nós armamos Um escândalo Que era Ela começou a fugir De mim É Porque teve aquelas colunas Redondas Sim Aldila 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 No aeroporto Sabe No meio Do aeroporto Parou o aeroporto A gente era muito amigo Sim Muito Se você quiser Eu conto A história Do programa dela Lá na TV Paulista É Que chamava Não sei o que Das mulheres O Mundo é das Mulheres O Mundo é das Mulheres É Tinha uma piscina É verdade A Regeninha contou isso No estúdio É Tinha uma piscina É E tinha as mesas Em volta E tal Naquela Naquela noite Ela Tinha levado Uma bailarina Que de um tempo Pra cá Agora eu esqueci O nome dela Muito famosa Que fez um balé Aquático É Então foram Quatro moços Que dançavam Naquela piscina Uma música linda E tal E aí Tinha que botar O Elvis Presley É Um cara Fazendo o Elvis Presley Eu tinha chegado De Ribeirão Preto E aí O Canarinho Me falou Canarinho Célebre Canarinho Aqui é o seguinte Tudo que perguntar Se você sabe fazer Você fala Sei Sei Porque aqui Ninguém sabe nada Então Quando falaram Você canta Elvis Presley Claro Bom Aí A noção De Elvis Presley Que eles me vestiram Praticamente De Lampião Aqui no Chapeleão De Calvói Sabe Cheio de cartucheira Uma coisa Impressionante E aí Eu cantei Eu estou falando De Elvis Presley Sim Acompanhado Pelo Carlinhos Mafasoli Ao Acordeão Prisioneiro Do Rock Como era Não tinha auditório Era só aquelas mesas E algumas convidadas Entre elas As bailarinas Terminou o número Eu Para agradar Na piscina Eu não sei nadar Até hoje E aí Quase que eu morro Se a tal mulher Não mergulhasse Você queria ser salva Pelas modelos Era fundo O negócio Porque era feito Para cenografia De modo que Tinha que botar Coisa lá dentro Então Essa primeira vez Que E depois A sua mãe Morrendo de rir E o canarim Me fazendo Só faltou Respiração Boca a boca Mas Aqueles negócios Sei lá Quase que eu morro Meu Deus Vamos lá E não vieram as modelos Fazer boca a boca E até Eu tenho visto Seu programa Está mais ou menos É Vim aqui pedir Umas dicas Fala um pouco Do Marcio Franco Show Que saudades Marcio Daquele programa Era uma época Que Televisão Estava começando Então Eu fui um dos primeiros Que trouxe Um modelo Americano De O que eles chamavam De showman Que era aquele programa Misturando um pouco De humor Balé Música E tudo Eu tinha uma orquestra Com Oito violinos Quatro violas Aqueles trouxeram Silvio e Mazuca Tinha um baita balé Um cenário Espetacular Tinha chegado Aquele coreolo Aquele cenófilo Argentino Que depois fez A geografia da Globo Que era o Padilla Iluminador Era o Contreiras E o Boni Tinha vindo Da TV Da Rádio Bandeirantes Que eu trouxe ele Para a TV Céus Aí nós fizemos Um chão de fórmica Olha Mas como a gente Não tinha noção Como é que fazia Um chão de fórmica Que aquilo Você põe Hoje nem usa Mas Você põe Na madeira E ia ser assentado Como se A madeira Fosse Ladrilhos enormes É Só que O Boni Também não sabia Mandou pregar No chão A câmera Que pesava 300 quilos Começou Aquela forma Que vai virando Um mingau Mas enfim O programa Era muito divertido E eu tinha Quatro bailarinas E cantava E aí comecei A fazer sucesso Com as músicas Era muita loucura Isso Fiz realmente Muito sucesso Durante os dois anos Isso que ano Isso que ano era Mais ou menos 63 64 63 64 Aí no 64 No fim do ano Eu fui pro Rio Fazer uma peça Com o Procopio Chamava Como vencer na vida Sem fazer força Era uma das primeiras Aparições Da Marília Pera Como atriz Também E fizemos muito sucesso Porque era uma peça americana Tinha uma orquestra De 40 pessoas Uma coisa doida Enfim Foi uma fase linda Que as vezes Eu tento explicar E as pessoas Não acreditam Por que? Porque eu não tenho registro Eu precisei agora Na própria Globo Que eu fiz um seriado Lá agora Eles quiseram fazer Lá um programa Sobre mim E tudo Não acharam nada E eu tive lá Oito Sete Oito anos O meu semanal Tive o primeiro Especial da Globo Fui o primeiro Merchandise Foi um dos primeiros Programas da Globo O primeiro Merchandise Você que fez? Eu fui inaugurar Quase todas as emissoras Da Globo No Brasil Porque eu era O tchan Enfim Eu não tenho registro Porque O pessoal que cuidava Os grandes escritores Sobre televisão brasileira Eu até hoje Ainda não sei A razão Mas eles me excluíram Da história Impressionante Eu não estou No livro de ninguém Minha filha outro dia Achou assim Num livro Do Rui Castro Então tinha o índex Fulano Fulano Chiconismo Zé Pedro E tal Aí foi o Mocifrão Lá no fim Ah deixa eu ver O que que falam do meu pai Não era falar de mim Era o Ivan Lessa Dizendo Eu estava Numa fase Tão ruim Que aceitei Até trabalhar Com o Mocifrão É a citação É a citação Que eu tinha No meu nome Mas não tem importância Que eu estou aqui Para reconstruir isso Isso aqui Por exemplo Nós estamos fazendo história Com certeza Nesse momento Aqui A gente está fazendo A nossa saudade Sem dúvida Nosso espaço Nosso passado Sem dúvida E quanta história linda E você Você tem que estar Em todos os livros Da televisão brasileira Não é porque Não é porque Eu sou importante É porque eu estava lá Não é porque Eu sou importante Poxa Não é E o nosso maior Intérprete da música Você tem uma voz Maravilhosa Compositor Gente Vocês sabiam Que é a música Ainda ontem Canta um pedacinho Para nós Ainda ontem Chorei De saudade Relendo a carta E sentindo O perfume Tem outra É maravilhosa É do você Muito prazer Vê-la Você está bonita Daquele momento Até hoje Esperei você Tem uma outra Se eu não puder Te esquecer Tem uns par delas aí A Ana de Campinas Que ama essa música Ainda ontem O nome dela é? Ainda ontem Chorei de saudade Quem já chorou de saudade? Vocês já choraram? Já chorou, Roberto? Quem já não chorou de saudade? Você chorou, Maci? Bom, eu fui corneado A vida inteira Sério? Nossa senhora Ontem mesmo Eu contei uma história Muito legal E toquei uma música Que eu fiz na ocasião E falei Nunca eu vou cantar Essa música Ontem eu achei ela Porque não está nem na lista No playlist nosso Eu achei Eu achei Tinha uma apaixonada E eu Essa moça Me deu uma bola E começamos a namorar Assim E aí fiz a música Para cantar para ela Uma célebre noite Comprei um brinco De duas Perolonas Assim Eu mandei Entregar para ela E tudo E marquei tal hora E tudo Era ali na Peixoto Gomide Aí eu fui lá Marquei sete horas Naquele tempo Espera na calçada E ela não estava Na calçada Aí resolvi dar a volta No quarteirão Para ver se ela descia Ela não estava de novo Eu dei a volta E tinha um carro parado Casualmente com a luz De dentro acesa Lá atrás No outro quarteirão Eu conheci meu brinco O brinco Eu tinha acabado de comprar Ela estava toda Com o outro Com o cara lá Com o seu brinco Então essa Eu tive todas as corneadas Qualquer estilo Que você falar Mas essa aí Eu fiz Tinha feito a música Ontem Casualmente ontem Na minha lábia Eu cantei Quantos amores Você teve na vida Assim Que você morou junto Construiu alguma coisa É porque amor É amor Até agora Eu amo Às vezes uma pessoa A pessoa nem fica sabendo Me apaixona Você está apaixonado No momento? Nesse momento Nesse momento Eu estou Eu estou namorando Uma moça na Europa É E como que funciona assim? É que Você olha live É Tem gente de todo lado Então Eu tenho Gente Canadá Estados Unidos Austrália Tem uma moça Que fala comigo Na Austrália Pede música Acorda lá de madrugada Olha isso E na Alemanha Casualmente Eu tenho umas Três ou quatro pessoas É Mas tem uma moça Que eu tenho Namorado com ela E de que país ela é? É por ali Não Sabe por que que é? Eu não quero provocar Confusão Sim, sim, sim Lá Entendi Entendi E aí E tem planos De ir pra lá Passear Tomar um cafezinho A pessoa da covid Evitou vários casamentos Eu não posso entrar Meus filhos estão na América Eu não posso entrar lá E aí ele está cantando Maravilhosamente Não Ainda bem Procurem aí Johnny Franco Johnny Franco Uma chama que é o negócio lá Road Ah, o Spotify? É Spotify Spotify Tem lá o repertório Johnny Franco Sensacional Essa noite Hoje que estamos gravando aqui Ele está cantando em Nova York Ele mora no Oregon Portland Mas está vindo para Nova York Hoje cantar Para uma festa de casamento Eu devia ir cantar Mas então eu estou Flertando com essa moça Ela parece que está muito apaixonada Ela se apaixona Não é por mim Não é por isso aqui É por causa De uma letra de música De uma frase Que eu digo Por causa do jeito Que eu trato Você é um cavaleiro Mas você faz mulher Não, é isso não Eu trato Porque Eu já errei tanto Eu já trupequei tanto Que eu vou mais devagar Mas então Eu sei O carinho Que a mulher merece Mulher Não tem nada a ver com isso Porque elas batalham Mulher Não tem nada a ver com que é homem Que é a mesma coisa Não Mulher é completamente diferente Porque a mulher é sublime Mulher tem um imã Ela tem uma coisa O olhar de uma mulher Num salão Assim De repente uma mulher Te olha lá de 50 metros Assim E te desmancha Você derrete Você sabe que eu encontrei Uma das suas ex-mulheres Uma vez em Cascais Que ela era muito amiga De um colega meu Mas encontrei Eu descobri por que as minhas ex-mulheres São tão felizes É Porque se separaram de mim Você diz que todas estão ótimas Não é você? Tudo fica rica Mas essa aí Essa aí São histórias maravilhosas Essa mulher teve um momento Que foi o único Por isso que eu acho Ela é a mulher da minha vida Da história Olha que revelação Não tem ideia Do que essa mulher Que bom Que você guardou Tão bom dela Um dia Ela foi me buscar No aeroporto E nós fomos jantar Porque era de tarde Nós fomos ali Num restaurante Tem na Uma travessa da Augusta Ali E aí Quatrino Quatrino Excelente Muito bom Pedimos um macarrão Ela de frente a mim Um vinho Estamos tomando vinho E ela ficou me olhando Fixamente E falou assim Moinha Eu te traí essa tarde Eu fiquei paralisado Fiquei olhando pra ela E falei Quer casar comigo? Ela falou Como assim? Eu falei Você nunca mais vai me trair E você é a mulher mais leal Que eu conheci Olha Eu vou assim Casamos Sensacional Casamos E foi um casamento maravilhoso E uma noite Com a luz apagada No escuro Começamos a discutir Sobre o futuro Durante quatro horas Conversando Com dois amigos Sim E chegamos A conclusão Que não tinha mais nada a ver A minha vida com a dela Sete horas da manhã Estávamos separados Meu Deus Que história louca Juro por Deus Só com ela Foi isso A mulher mais leal Que eu conheci É duro Uma mulher chegava pra você Porque assim Esta tarde Esta tarde Não é assim Já te trai Um dia Eu tive um caso Que você não soube Não É assim Moinha Eu te traí Esta tarde Eu não sei De onde veio Se minha Quer casar comigo? Sim Fantástica a história Sensacional Deixa eu falar um pouquinho Dos nossos parceiros Você também conhece muito A Luxcolor Sim Tinta maravilhosa De qualidade Grandes amigas Quem falava muito Desse pessoal Era o Flávio Prado É Flávio Prado Da Rádio Jovem Pan Eu conheço o Luxcolor Luxcolor E a Lídia Saeg Joalheria Da Casa Leão Que faz o colar Você também 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 Se não fosse Se fosse agora Ia comprar O tal do brinco Da corneagem Eu brinco Você tinha uma história Muito bacana Para contar Com a minha mãe Que você esteve Na casa dela É Para encerrar Então É assim Eu até conversei Com você Sobre Girar tudo Em torno Como eu conheço Você Aliás Desde menino E como Pelas Fala para aquele cachorro Que a minha entrevista É minha Por favor Fala para ele Depois eu ponho Manda o Marcelo Ele lá Mas Como eu vi Que você tem O mesmo traquejo A mesma delicadeza De extrair das pessoas A história Estou muito honrado Vindo de você Com a sua mãe Eu estou te Querendo ampliar O seu programa Para outras coisas Então Eu tive com a sua mãe Todos os caras Que passaram Pela televisão Teatro Literatura Política Que todo mundo Que todo mundo Passou por Hebe Camargo Hebe Camargo É o Brasil Com alguns afluentes Verdade A história Ela é O Brasil Em todos os seus aspectos Aí daqui Sai política Música Festivais Literatura Teatro Turismo Religião E tudo Então Hebe pode Aqui pode ser um marco Tranquilamente No Brasil De onde fluem As outras coisas Outras coisas Sim Mas uma noite Eu estava muito triste Eu estava Indo para casa Já era aqui Na granja Que eu morava E estava chuviscando Aí eu vim Para aquela rua Aqui à frente Da sua casa Aí eu parei O carro Falei Eu vou visitar Hebe Era meia noite e meia Olha Eu falei Eu vou visitar Hebe Chuviscando Deve ser um Quarta-feira Ela já tinha passado Pelos problemas Que ela passou Aí eu cheguei Toquei a buzina Num dos portões Não disseram Dois ou três portões Parece que é três E aí alguém Entrou Boa noite Olha Eu queria falar Com a Hebe Ou o Mosse Franco Essa hora É essa hora Mosse Franco Momentinho Eu fiquei ali Tomando chuva Vazia 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 Demorou uns cinco minutos Oi O senhor tem a bondade De ir no portão Número dois Pois não Aí eu fui lá No dois Pois não Eu sou Mosse Franco Acabei de falar No outro portão Mandaram Eu vim para cá Sim o que o senhor deseja Eu queria falar Com a Hebe Eu sou colega dela Falar Mosse Moazir Sim senhor Mais dez minutos Ali no chuva Eu sempre parece Que tinha um outro portão Mas vamos ficar Só com isso Aí uma hora Lá veio um cara Tipo garçom Sem meia Noite e meia Pode entrar A casa Fazia Aí me colocaram Naquela sala Sim Então tem a frente ali Que vai para as piscinas Que tem um espelho Lá no muro E aí E aqui tem a sala Aqui no fundo Da sala Tinha um sofá Que nem esse Ali tem a escada Ele me botou Sentado aqui E eu fiquei Parado ali Aquele silêncio Não veio ninguém Quer tomar alguma coisa Nem tinha ninguém Eu já comecei a me arrepender Putz Isso é hora De ir na casa De alguém Putz Esperei Na minha cabeça Passaram-se Duas horas e quinze Mas deve ter sido Uns vinte minutos De repente Estoura uma música Assim na casa Surge no topo Da escada Sua mãe Com uma peruca Loura Com um vestido lindo Meu amor Eu aí saí daqui Fui a me agarrir Com ela no meio Da escada Você imagina isso Na madrugada Quarta-feira Chovendo lá fora E ela de peruca Pelas razões Que nós sabemos Sim, sim Aí me abraçava Eu te amo Que bárbaro Aí sentei aqui Com ela Tava na época Aquele negócio De mandar mensagem Como chamavam antigamente Antes do celular Outro negócio Ah, SMS Não, não Antes Orkut É, Orkut E ela tava mandando Orkut Pra todo mundo E falando pra ela As pessoas que tinham Orkut Que ninguém tinha E aí desandamos A fazer foto E ela mandar Os Orkut Pra os amigos Olha que maravilha E tem uma célebre foto Que ela tá no meu colo Que anda por aí Uma foto desta noite Que legal Bom, aí sim Aí apareceu A mulher do Cláudio É, Helena Se vestiu E tudo Aí veio o Cláudio Aí fizeram café E tudo A gente sentou no chão Tinha uma vitrola No armário Gente, que história é essa, hein? Olha Aí ela começou a tirar Disco Pegou disco Na época da Rádio Nacional Ela cantando E tal Não sei o que Sensacional E músicas minhas Aí ela tocou Era um Como a gente chama isso Tipo de um acetato Assim É um CD Desse experimental Com a música Hebe Com a música Aí ficamos lá Tipo até as 12 e meia 3 horas de manhã Sensacional Ela me agradeceu muito Maravilha Foi lindo Foi lindo Foi até lá na chuva Olha Olha Eu vou te dar Então sabe O que é o livro dela Aqui, ó O livro A biografia dela Depois eu vou autografar Para você Para o Arthur Chechel Vou te dar também O selinho da Hebe Bem bolado Não é? Gostou? Bem bolado Mas infelizmente Nosso tempo É curto Porque para você Teria que ser vários programas É Mas eu sou muito promisso É uma história do Brasil Eu falo demais Da TV Da música Foi um grande amigo da minha mãe E é um ídolo dela Porque ela sempre falou isso para mim Então para mim Estar aqui com você hoje É uma honra É um prazer Moriu Solta o som E ao som de Moacê Franco Maravilhoso Ai rapaz Ao som de Moacê Vamos encerrar o programa de hoje Mas semana que vem Estaremos juntinhos aqui novamente Mais um café com o Selinho Grande Moacê Franco Se eu tivesse querer Lugar para nascer Nasceria ao seu lado Pra brincar de TV Nanar com você E acordar sem saber O que é pecado O que é 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 que é